O campo ao avançar, eu sei que foi a brisa E as copas dos pinheiros a dançar, eu sei que foi a brisa Eu sei que foi o melo que soprou, no trigo que dançava No mar que balançava, das nuvens ao passar Não vejo vento, mas eu sei o que ele faz Não vejo o teu espírito, mas sinto a sua paz E aqui vou eu, feliz a proclamar Que Deus é meu começo e é meu fim Não sei dizer como é teu santo espírito Mas eu sinto que tu sopras sobre mim Não sei dizer como é teu santo espírito Mas eu sinto que tu sopras sobre mim Sinto que tu sopras sobre mim